O PDT anunciou nesta quarta-feira que o apresentador da TV Bandeirantes, José Luiz da Atena, chegou ao partido para ser cabeça de chapa na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Não o vice, como divulgado em vídeo vazado nesta semana. O presidente do PDT no estado de São Paulo, o deputado estadual Márcio Nakashima, diz que o apresentador de TV, José Luiz da Atena, entrou na legenda para disputar o cargo de prefeito da capital e não de vice. Ele afirmou ainda que da Atena é o candidato oficial do partido. Na última segunda-feira, conforme você acompanhou aqui no RB Notícias, circulou um vídeo mostrando conversa entre da Atena e o deputado federal Guilherme Boulos do PSOL, na qual o apresentador sugere uma chapa com ambos para disputar a Prefeitura. Na conversa, a Atena pede a Boulos que peite o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que a chapa seja concretizada. Para Nakashima, a Atena tem grande chance de vencer a eleição, especialmente se houver uma aliança grande em torno de sua candidatura e que todos os partidos são bem-vindos. O Ministério das Comunicações promoveu uma cerimônia de entrega de certificados de formação para 300 alunos dos cursos oferecidos pelo Centro de Recondicionamento de Computadores da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Dentre os alunos estão 100 indígenas de comunidades locais. Trata-se de uma ação do governo federal executado pelo Ministério de Comunicações com o objetivo da implantação de políticas na inclusão digital. Foram implantados também 10 pontos de inclusão digital na região, sendo dois deles em aldeias indígenas, com o objetivo de ampliar o acesso das populações aticumumumã, caririxocó e tumbalalá, um mundo digital. Cada PID possui 10 computadores, totalizando 100 máquinas doadas pelo Ministério. A professora Lucie Marice de Oliveira, que foi pioneira e criadora do projeto, fala do trabalho árduo da CRC, juntamente com a MCOM para a elaboração do projeto. Porque exatamente a glorificação de todo um trabalho que vem sendo feito através do CRC desde os anos 2017, quando nós conseguimos, através de um edital lançado pelo Ministério das Comunicações, aprovar um projeto, que é esse projeto de implantação do Centro de Recondicionamento de Computadores. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que esteve presente no evento, fala sobre um novo Brasil que se inicia, ao lado do presidente Lula. Esse é o nosso Brasil. Esse é o Brasil que a gente vê aqui, é o nosso Brasil, o Brasil diverso. O Brasil dos nossos povos, da nossa diversidade, e o Brasil que nesse momento, nesse momento de retomada desse novo governo, que o presidente Lula fez questão de subir a rampa do Palácio do Planalto novamente, com essa simbologia da nossa diversidade, dos nossos povos, e que ele tem buscado valorizar isso muito no seu governo. Tanto que criou o nosso Ministério dos Povos Originários, que hoje é ocupado pela Sonia Guajajara, a ministra Sonia Guajajara. O ministro ainda diz que quando assumiu o ministério, viu como alguns programas não eram valorizados no último governo. Quando chegamos ao ministério, esse programa não foi tão valorizado pelo governo anterior. E a gente tem buscado olhar de perto o quanto ele pode ser importante, o quanto ele é importante na vida dessas pessoas que têm tido a oportunidade de ter acesso. E isso a gente tem visto, e por isso a gente tem buscado fortalecer, participar, conhecendo de perto esses projetos exitosos. O Ministério da Cultura homenageia uma das mais importantes escrituras do Brasil com o lançamento do prêmio Carolina Maria de Jesus de Literatura, produzida por Mulheres 2023. Iniciativa que destinará 2 milhões de reais para a premiação de 40 obras inéditas escritas por mulheres. Uma das primeiras escritoras negras da literatura brasileira e uma das mais importantes escritoras do país. Multiartista, compositora, poetista, Carolina Maria de Jesus, mulher negra e favelada, com um apis sempre à disposição em um papel qualquer, relatava sua história de vida. De muita luta. Desde pequenininha, quando eu saía para catar papel com ela, eu já via minha mãe já escrevendo. Apesar de estar passando muita fome, ela sentava na guia, assim, na calçada, e ali ela vomitava bilis, ela tinha tonturas. E aí ela falava fome amarela. Eu ficava esperando ela melhorar. Quando ela melhorava, ela pegava o saco, catava papel, e a gente ia comer uma média com pão com manteiga. E aí ela parava assim e falava assim, preciso escrever agora, agora, agora. O prêmio Carolina Maria de Jesus de Literatura, produzida por Mulheres 2023, é uma ação da Diretoria de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas da Secretaria de Formação, Livro e Leitura do Ministério da Cultura, e tem como objetivo valorizar a literatura brasileira produzida por mulheres. Serão selecionadas 40 obras com valor de 50 mil para cada, totalizando 2 milhões de reais. As inscrições podem ser feitas a partir de 12 de abril, no site do Ministério da Cultura, até o dia 10 de junho. O ato de escrever, em muitas vezes, é sobre o sentir. Carolina, por exemplo, escreve errado nas normas cultas do português, segundo a sua filha, Veronice, mas nunca deixou de colocar seus sentimentos. Este era o principal ponto. Coloco o que eu quero, o que eu penso ali. Não pense em regras gramaticais. Porque os livros da Carolina que estão vindo aí, eu solicitei que viessem escritos do jeito que ela fazia. A Miele Franco estava presente no evento e destacou a importância emocional da escrita. Depois que eu perdi a Mari, muitas das vezes eu escrevia para tirar a raiva de dentro de mim. E ter lhe ouvido falar sobre escrevivência me retomou a várias noites que eu passava escrevendo. E daí surgiram três livros sobre a minha irmã. O primeiro livro de Carolina, O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, conta as vivências dela na favela, na década de 50. Depois do intervalo tem futebol. Santos estreia com vitória na Suada. Vitória Suada na Sul-Americana. E o diamante cor-de-rosa, que nada tem a ver com o rei Roberto Carlos, vai a leilão por mais de 35 milhões de dólares. O RB Notícias volta daqui a pouquinho.